Música Música É emoção O amor A gente ama é o farão O lugar Primeira Revençuar O nosso Amor O nosso Amor Essa é a minha samba um ano inteiro Comprei junto em Campolim Música Gastei tudo em ferrazia Era só o que eu queria Minha alma jurou Deixe logo a mim Minha escola estava Tão bonita Música Era tudo que eu queria ver Música 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 Música